A vitralista francesa Marie-Anne Perret esteve hoje vistoriando a substituição dos vitrais da catedral, que ela criou anos atrás. Filha de mãe francesa e pai pernambucano, artista plástica de 82 anos, mora no Brasil desde 53. Foi contratada pela empresa que faz a reforma nos vitrais para garantir que eles sejam substituídos por peças idênticas às originais. Marie-Anne Perret disse que há anos espera por essa troca. Ela contou que foi uma luta física criar os enormes vitrais a pedido do arquiteto Oscar Niemeyer. Eu acho que foi uma loucura, nunca deveria ter aceito fazer isso. Já pelo tamanho? Pelo tamanho. Eu acho que é o maior vitrail do mundo. Eu dizia isso ao Oscar, ele falava que a catedral precisa de um vitrail. E eu dizia assim, não necessariamente a gente pode limpar os vidros e a gente vai ver as nuvens que são lindas em Brasília, né? Os céus de Brasília são particularmente bonitos. A previsão é que a restauração da catedral fique pronta em abril, para o aniversário de 50 anos de Brasília. Na espera de ver isso, finalmente, limpo, refeto, novo. Além dos vitrais de Marie-Anne Perret, a catedral tem os quatro evangelistas da entrada e os três anjos suspensos do escultor Alfredo Seschiati, a Via Sacra de Dica Volcante e o painel do Batistério de Atos Bulcão. Música 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 Música